salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal estamos começando mais um vídeo aqui na cidade rp do paulinho louco já está tendo uma confusão ali ó assalto no banco polícia para todo lado e eu vou ver se aqui ao redor tem algum veículo boscando é que se tiver já vou pegar eu verificar passados explica aqui ó quem sabe tem um carro boscando por aqui eita ou não né mas vai que tem até agora nada é nada ainda não vai ter nada não em deixa eu sair ralado aqui obrigado o mecânico falou pavelinha tem portão nem dá de passar vazei essa cidade também parada hoje irmão sei que é tal firme mas nem tá opa e minha motinha vai de fém cadê o mecânico e aí cadê o mecânico volta para que ele vai estar lá ainda putz a não tá mais lá e aí eu acho tá assim não tá não e cadê o mecânico a motinha foi para o pau foi o seguinte caraca viu mecânica aqui o mecânico não ficar mais aqui cara e aí eu vou lá escutou tudo tava que é uma do que já é o rango e aí e aí e aí o que eu tô fazendo jeito desse carro como que usa esse aqui anos não é a cara que merda fiquei a pé velho o seu automóvel vai prestar meu parceiro é concessionária é o maluquinho de moto eu vou pegar essa roupa o que é que está interessado lá ele a moto tá fechada isso aí é ziki deixa eu dar um rolinho nela tem quantos anos o cani é o cani e cani tem quantos anos chefe cala aqui como os meninos estavam lá fora não sei o que é que eu acho que ele passou para você agora pode que parei o tempo quanto que deu Putz, só isso? É porque tem que trazer um carro completo É, tem que trazer um carro completo Como assim completo? Como assim completo? É ele que tá falando aí, não sou eu não, tô suave né Eu não, é aquele dali que tá falando Como assim completo? Tipo, completo, tipo, sem nada, tipo Deixa eu ficar então, já que tu não sabe Tá indo aquele ali, vai dar 80 mil Aham, aham Viado, minha moto aqui embaixo, viado, minha moto aqui embaixo Sem um pneu, vai tirar 8 mil Aquela porta, atrás, vai tirar 8 mil Oito? Exatamente, pra cada peça que falta Na moto, ela vai tirar um valor Putz, como é Que merda aí E aí, irmão E aí, irmão, de boa, irmão E aí, meu irmão, como é que tá? Vem tudo pela metade, então, ué O que você manda que nós é? A moto é 3,6 peças Boa demais, meu Deus A roda da frente, roda de trás e o motor Tem o motor bem fodido Ué, como que sabe se não tem motor e não tá Fungido? Ah, pode crer Tá Se chegar Nossa, que merda, hein, mano Ô, parceiro, você não tem nenhuma moto aí, mano Pra emprestar, nenhum carro, nada Cadê a pé, foda, hein É E aí, a caçada que você manda Tá feio de barba, meu p*** Putz Dá uma carona aí, doido Tá bom Ah, safado Você vai deixar sua moto aí Minha moto tá toda arregaçada Quanto deu que eu quebrado ela? Ah, tá quebrada, pô Quanto deu que eu quebrado ela? Ah, tá quebrada, pô Dá pra ir longe, pô, com isso aqui Longe na onde? Deixa eu ver Deixa eu olhar no mecânico então Deixa eu ver Será que chega no mecânico? Eu acho que não chega não, mas vamos tentar Ih, vai chegar não, hein Mal sobe Cheguemos Fala, meu camarada Dá um talento pra nós aí Quanto que fica aí? 2 mil só, cara Essa bicharia Transferência? Transferência, passaporte 717 Elon Elon, mais Eita, caralho Pois é, boa Valeu, velho, fica pronto É nóis Valeu Valeu Vambora, agora a motinha tá a zero, rapaz Vai ser ali, olha que tem Agora a motinha tá a zero, doido Vambora Tchau, obrigado Hoje tem uma faca aqui, eu nem sabia É doido, é? Tchau, tchau Tchau, tchau um ninho, igualzinho igualzinho aqui, aberto? tá nada tem um carro estacionado aqui, assim, ó tem gente na loja de roupa, tem que ser rápido aqui um, dois, três abri, bora, filho acelera putz, fofei no lancer tchau, obrigado tchau, obrigado fofei no lancer lancerzer é massa, hein putz, esse anda bem vambora vambora ave bati tudo o carro bate foi tudo, doido pelo menos pegamos alguma coisa, né achei que não ia pegar nada acelera, acelera pinta pra nós aí, parceiro não sei, é pode me levar ali na minha motinha onde eu deixei ela na loja de roupa ali pra ir na praça é, eu tive que abandonar a motinha, né guarda ela, pô não, velho, tá lá na praça, pô precisar dela pra ir atrás de carro consegue me deixar lá na praça, lá coisa boa é, pô, só deixar lá pegar minha motinha quanto será que dá esse carro aí? não, não esse carro aí deve... esse carro deve dar quanto, mais ou menos, de grana lança, putz, só hum, acho pouco o que é isso, online comida, de graça, se eu quero opa, 10 lanches, caraca, salvou, hein cê é do outro, os caras passam igual a bala mano, eu mesmo deu com a terra lança minha grana valeu caroninha vai cantar nada deixa eu pegar uma moto aqui não com um gago desse aí fechou tá até trancado agora tá me tirando? gostei do teu estilo, é é nóis tu gostou do meu? óbvio 100% show valeu tem que falar show como é, amigo? tem que falar show em 2023 eu falo, não posso? cê tá me tirando? cala aqui, cala aqui, ô ô Z vambora valeu Z acelera rapaz, que carrinho ajeitado, hein ah, então cê é o doido, cachoeira cê é o Z, Z, Zzinho eu mesmo, ué eu te conheço, te conheço, te conheço é nóis e nada te conheço, né ê, galera ô, barbeiro eu morrerão, mano mato, te mato aí barbeirada é foda foda quem que você deixa, Jode, mano? na loja de roupa, lá em cima minha motinha tá lá lá em cima, reto não, aqui é reto eu não tô perdido aqui ó é que eu falei lá em cima você entendeu lá em cima né entendeu eu não é o menino de água a água fechou o lugar eu acho porque esse nome porque eu nem percebi minha motinho tá aqui não então nós estamos juntos esse aqui tá tá quebrado essa bosta velha tá trancada é nós aí eu preciso de um automóvel pô vamos juntos carolinha parceiro cadê a pé foda minha moto ali a é verdade cara deixa moto aqui deixa moto lá putz viajei o bora acelera o é um morto no chão de uai chamou tá derrapando ah só tom de morto aqui eita o tom de morto rapaz o que mais tem a linha morto vambora acelera rapaz acelera acelera vambora vambora a pena que não dá de revistar mas não revistava aqueles mortos no chão lá quem sabe tinha alguma coisa boa em só os morto tudo morto e opa vc vambora de carro velho vamos andar de carrinho do guri esse carrinho aqui é doido em será que tem alguma coisa no porta-mala gostei desse carrinho aqui rapaz esse aqui é show em deixa eu ver o porta-mala dele nada deixaram nada pra mim será que dá um dinheirinho essa bomba aqui ninguém ali é é rapaziada fazer o seguinte para esse vídeo não ficar muito grande vou finalizar esse vídeo por aqui eu pedi pra vocês deixarem o like eita carro que limita em pedir pra vocês deixarem o like se inscrever no canal e compartilhar para aquele amigo seus que curte assistir o vídeo de gta roleplay fechou é nós estamos juntos valeu